E olha, com exclusividade a nossa equipe teve acesso a detalhes da investigação sobre a morte da costureira Alenir Aparecida de Almeida. O crime foi no início desse mês na cidade de Penha. Quem tem as informações pra gente atualizando o quadro é a Dayana Brocardo. Então vamos lá com a Dayana, o que ela traz pra gente de novidades sobre isso, porque o principal suspeito foi até a delegacia, não é Dayana? Oi Zanotto, ele foi sim, ele foi na semana passada e segundo o policial responsável pela investigação, o ex-marido de 42 anos confirmou que esteve na cidade de Penha naquela noite, na noite do dia 8, mas ele negou que tem envolvimento com a morte da ex-companheira Alenir. A Polícia Civil agora aguarda laudos do IML que são muito importantes pra continuação da investigação. O principal deles é a comparação das digitais encontradas na porta da casa onde o crime aconteceu. A porta é de vidro, é a única porta que dá acesso ao interior da casa e a polícia acredita que o assassino entrou e saiu por essa porta. Então essa comparação das digitais colhidas ali nesse local são importantíssimas pra continuar a investigação. A Alenir, ela foi encontrada morta na manhã do dia 9 de março, ela foi encontrada pelos filhos de 4, 8 anos que dormiam no quarto da mãe e agora o depoimento do menino de 8 anos também é imprescindível pra polícia, ele está sendo acompanhado por uma psicóloga, mas segundo a polícia ele ainda não conseguiu contar detalhes do que aconteceu naquela noite. Nós conversamos ontem com o responsável pela investigação e ele revelou detalhes importantes sobre o caso, acompanhe. Nós chegamos à conclusão que ela teria sido atacada no quarto, ela estava de pé porque a cama não estava desarrumada, então isso significa que ela não estava dormindo e ela estava utilizando as roupas que ela tinha usado durante todo o dia, ela não estava de pijama, então ela acabou recebendo um golpe no pescoço, ela colocou a mão e ela foi caminhando pra sala, onde ela caiu e ela foi a óbito, porque depois que ela foi golpeada no pescoço, ela recebeu mais um golpe no tórax, ao lado do... na altura do pulmão.